Bora lá rapaziada, eu descobri que a respiração do inseto é a pior respiração da hada Cara, eu tenho muito azar mesmo Porém, eu já consegui fazer essa garrafa de respiração Que a gente viu no último episódio que é muito fácil de se fazer Então eu já vou tomar pra recitar minha respiração E agora eu não tenho nenhuma Como eu tenho ali level 62 e 800 pontos Eu vou tentar comprar uma respiração melhor Então bom, aqui tem uns personagens aqui bem doidos onde eu posso comprar uma respiração A do amor, esse daqui eu acho que é o Sanemi, então é a do vento Mano, eu não quero comprar dele, então sai pra lá A da Shinobu já usei E eu vou comprar a do Tawana, não, mentira Cara, eu tô atrás de um carinha meio doido Eu não vou falar agora, mas eu tô com medo de andar por aqui Será que é ele? Não, ele tá com a espada na mão, não posso comprar Eu tenho que achar alguém que não esteja com a espada na mão Bom, vou lá pra dentro da vila Talvez aqui eu encontre alguém Nossa, talvez aqui eu encontre alguém Vamos ver... Mano, eu quero comprar desse carinha aqui que eu esqueci o nome dele Eu não vou tentar falar porque eu vou falar errado Por quê? Porque ele é estiloso E aqui o estilo é o que manda Mas eu tenho certeza onde ele fica Eu falo isso porque eu já vi ele lá Aqui, ó, achei Bora lá, agora eu tenho a respiração estilosa É isso aí, aprendi a dar serpente, mano Do Obanai Vamos ver, agora eu tenho que usar Isso daqui Eu vou liberar oito formas Uma... Nossa, tem cooldown, mano Que horrível Sai! Sai, maldito Bom que eu vou ganhar mais alguns pontinhos, GG Segunda Terceira Mano, eu vou liberar muitas respirações desse jeito Quatro Que é a quarta Quinta Sexta A sétima Vai ter só mais uma E a oitava, GG Cara, vamos testar, vai Bom Ah, ai meu Deus Que negócio horrível Nossa, não tentei nem nada Mas acho que isso daqui deve dar um dano Vamos ver isso daqui Nossa Galera, tem um dom de só pegar respiração ruim, mano Meu Deus É Me... Tá, cara É, tá, tá complicado Mas eu vou tentar lutar assim hoje Vamos ver se a oito é boa Cara, só treme a tela Mas não acontece nada Vai, vamos ver a primeira Ah, a primeira é dar um corte Gostei Vamos ver a segunda Outro corte Meu Deus Terceira Ah, a terceira é massa Terceira é massa E a quarta Ah, tá, tá, tá Tô começando a entender Tá, a partir da primeira até a quarta é boa O resto é ruim Talvez isso daqui dá dano Então eu vou testar isso daqui Meu Deus Foge Ele tá vindo atrás de mim? Não tá Uma coisa que eu ainda não aprendi É como consegue o dinheiro da Adam, cara Mas eu queria muito ter o dinheiro da Adam Porque se eu combinar a minha nitirinha com a minha respiração Eu fico muito mais forte Porém eu não tenho nenhum dinheiro da Adam Pô, eu sei que aqui embaixo tem um zone muito embaçado Será que eu consigo lutar com eles agora? Bom, não tem mais não Tem sim lá na frente Ali, 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 ali Vai, vamos chegar, vamos chegar Vou chegar arrebentando a boca do balão Tá, poxa Meu Deus Fui teleportar Nossa, eu vou Socorro, Jesus Ele vai me derrotar, mano Não dá não, dá não Já era, galera Prez F, mano Meu Aí, meu Deus Não dá Ah, dá pra testar o poder com esse Z aqui, ó Então toma, véinho Então Nossa, eu quero testar essa Toma Ah, não acerta? Ah, acerta Mas ela é bem ruim Tá Mano Não sei, véi É muito Ah, véi Eu só pego respiração horrível É sério isso? Ah, mano Eu não pego uma respiração boa, galera Cara Cara, por que eu sou tão azarado assim, véi? Bom, vou conversar com o meu time Bom O Rhinos já tá aqui Só falta soltar um Ai, meu Deus Tá todo mundo reunido aqui de novo Yeah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Enfim Vocês se farmaram? Óbvio, mano Ó, eu já virei O quê? Kinoto Tá, Kinoto Você é qual level? 94 Uh, tá bem mais alto que eu, véi Eu sou 63 E você, Rhinos? Sou level 20 Ah, é Isso daí Não levou a sério Quando eu falei pra farmar, não Você trocou de respiração, Toma? Não Continua com a do Vale Ah, sim Mano, eu posso testar um ataque Mãe em você? Porque eu tô achando Que eu troquei de respiração Só que eu tenho azar Porque minhas respirações São tudo horríveis, mano Mano, a gente percebeu Que você tá com a da neva Não, não é da neva não, mano É da serpente Dá dano? Nossa Não Cara, eu tô na sua frente E eu tô errando Mano Você me acertou, velho Nossa O que eu conto? É forte? Ô, Cris, para de me acertar aí, mano Pô Eu conto? É forte? 3 de vida Ah, mano Ai, meu Deus Meu Deus Deixa a sua em mim Deixa a sua em mim Eu? É Olha aí A sua irmã forte Matou eu Nossa Ai, meu Deus, cara Por que a minha é tão ruim? Mano Por que você não pega do som? Cara Mano Eu tô com uma coisa em mente Mas eu não vou falar pra vocês agora Mas Tá difícil Meu Deus, Inno Você tá com o Nick bugado Vem aqui Deixa eu te desbugar agora Vai, vai, vem Vem aqui, Rinos Vem Ai Nossa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano Vocês também estão achando tudo muito difícil Ou vocês estão achando tudo muito fácil? Mano Tá difícil Tá difícil Eu tive que ficar o dia todo formando Então Eu vou pra uma mini caça Mas eu vou falar pra vocês, mano Slayer tá com nada, né, mano? Meu Deus Pois é, mano Nossa, mano Mano, já tô levando 94 Não desbloqueei nenhuma Não é bagulho de marca Tá difícil Não, né, mano? O Zonin tá muito mais forte aqui nessa Adam, cara Vocês também acham? Mano, o Eman tá matando mais hit e kill, cara Então Eles estão muito surreal de forte Mas Cara, eu vou dar uma voada por aí E já já ouvi eu falar com vocês Pode ser? Pode ser, mano Porque já já eu vou só testar algo Eu recomendo vocês testar Tenta lutar contra outras pessoas Que nem hoje tem Inê e Gabislo Tenta lutar contra eles Talvez pode ser um pouco Que nem já Tá vindo um aqui Eu acho que pra cima de mim Bom É, eu tenho certeza Que ele tentou vir pra cima de mim Eu acho Será? Será? Deixa eu tentar matar ele Não sei Deixa eu mudar minha respiração aqui Eu acho que ele quer me atacar, mano Oi, né? Ah, ele tá olhando pra mim Eu acho que ele quer me atacar Oi É névoa isso aí? Não, mano É serpente É o bote da cobra Sim, véi Caraca, GG É legal, né? Serpente Trovão Que lá vocês estão? Mano 75 Olha a meninchirinha Deixa eu ver Essa é vermelha Pô, eu posso te fazer uma pergunta? Ah O problema é que você não vai falar Mas, bom Não custa nada tentar Como consegue dinheiro da Adam? Missão Algumas dão outras Porra O tanto de missão que eu fiz, mano Caraca Você tá em qual? Eu tô no Rantango, véi Eu tô no Kyogai, mano Porque eu não tava ganhando nada E eu nem sei Então Nem acho o Kyogai Então, véi É difícil Se liga, olha só E a missão também vai ajudando em umas coisas Olha só isso aqui Deixa eu ver O que foi isso? O dano Ah, tá Eu achei que você ia pegar alguma coisa na mão É, eu tomei muito dano Não, não Perdi mais Olha só Não, eu vou morrer no próximo, pô Morri Nossa Meu Deus Tá nada Só o espalho dele aqui, ó Nossa Olha só Valeu, mano Eu falei que na próxima eu ia E sabe qual é o melhor? Hum Eu não Eu mal perco Eu mal perco Não, não Eu mal perco estamina Eu não perco a respiração Cara, eu acho que eu não perco Nossa, mas calma aí Que agora eu tô tomando esse pó O que é que? Eu só perco 5 de respiração Por ataque Eu não perco quase nada de respiração Tipo, normalmente pertinho Nossa Pô, deixa eu ver todos Deixa eu ver seus ataques Ah, os seus é bem Tô mostrando todos Os seus é bem área, né, mano Isso aí é legal Aham É bem área Isso é massa É, bem área Eu sabia que eu tava pensando Eu tava pensando em pegar essa Esse aqui por causa da minha mentirinha, ó Ele dá meio que Pode ser que ele tenha chance de dar um efeito de fogo Ah, entendeu Eu tava pensando em pegar essa por causa da minha família Que eu sou Ah, muito obrigado, viu Que eu sou Shinazugawa também Só que como você já tá usando essa Eu falei, ah, não vou usar a mesma, né, mano Então eu peguei a da cobra Mas é massa a Shinazugawa, hein, mano Sim, sim, eu achei muito massa Só que eu falei, ah, não vou usar a mesma, não É muito massa, né Aham Tipo, o bagulho é bem forte também A do veneno eu sei que é forte Mas é muito difícil acertar, mano Aqui, ó É Ela é forte, mas é difícil de acertar Bom, é que vocês estão levels, sei o que 50, 70 Ele tá 20 Nossa Então, eu diria que eu tô, tipo, 10 levels acima É 10 vezes 10 vezes o level dele É 100 Não, pera Não 10 vezes Ah, eu não vou fazer a conta, não, mano Desculpa, velho Eu sou youtuber, não matemático 200 Deixa eu te ajudar aí, vai Relaxa, eu consigo sair Consegue? Ah, GG, então Ah, GG Eu tô bom já em usar minha inspiração, relaxa Já treinou Ó, fã em Kyogai Tem um Kyogai por aí, pô Quer ajuda pra derrotar? Ah, vamos lá Pega por missão, calma aí Eu vou tomar aqui Depende da missão Vai lá, pode bater à vontade Nossa, não tem nem Chirim Não, tem, eu tenho Ah, contou Contou? Contou Eu tenho o Nichirin sim, só que olha aqui, ó Só que eu não queria bater com ela, não Mó medo de gastar, né, mano? É, bem importante o Nichirin, né? É, então E ela, o bom que ela é bem easy de se fazer, então Não tem problema Ó, mas o maninho gosta, né, mano? Matou? Derrotou, velho Caraca! Nossa, eu tô muito forte, mano Mas aí gosta, né, mano? No coitado Caraca! É, porque eu não sabia que eu tava tão forte, não, mano É, você tá forte? Caraca, então eu sou Eu só atirar mais forte E tô aqui no servidor até então Eu acho que sim Eu acho que é você Eu tenho certeza Eu tenho certeza que sim Porque eu já vi o... Ou... Eu ia falar do Gabislow Porque o Gabislow tacou do sol É Ele acabei de ver que ele tacou do sol É, ele tacou do sol, eu já sabia Eu acho que numa batalha contra ele até então Ainda tô ganhando por causa do level Eu acho que você ganha Porque eu acho que ele não tem todos os ataques Pra mandar bem a real Ou deve ter Será? Não sei Eu não conversei com o Gabislow ainda Eu acho que dá pra ganhar por causa disso aqui Olha o tamanho disso aqui, mano A área disso É muito alta É que você ia falar que eu tô agitando Mas tenta lá tirar um BIP com ele, mano Eu acho que vai ser legal É, eu vou lá Vai ser uma boa Vou chamar ele GG, então Bom, os itens não tão dropando, né? Não entendi até agora Era pra vocês terem perdido tudo já Ah, ainda bem, mano Tô com a minha roupinha da Nesco aqui Você vai querer minha roupa da Nesco? Pô, não Da Nesco não, mano Mas eu queria uma roupa do... Aqui dos Nesco, não tenho nenhuma Ah, depois nós conseguimos uma aí E te arruma, pô Poxa, essa Nesco aí Ah, dos Nesco vermelha É É só os maninhos de Nesco aí, mano É Bom, só ele mandar a real, né? E você? Duas? Ah, só eu e ele Maninhos? Por isso que eu falei Entra no plural, pô Cara, tu tem que explorar um pouco mais Do lado dos Hashira, pô Até você ficar forte Mas eu tô explorando, pô Eu tô jogando É porque tu tá level 1 4, 70? Aham Então, mano Depois dos 100 Hashira vai ficando muito forte, véi É mesmo? Tipo, depois dos 70 Já vai ajudando Mas depois dos 100 Fica muito poderoso, mano Eu upei Foi mais difícil upar do 0 ao 20 Do que do... Do que dos 70 ao 200 Ah, então é bem GG, mano Não dá pra se explorar, pô Acho que eu vou sair por aí Caçando a Nesca E derrotando todos os Miseráveis Sujos e mundos Fedorentes É, falando em Oni Olha o tanto de coadinho que eu tenho aqui, mano Essa merda aqui Ah, eu tenho só 8 Caraca 50 e cento de sangue Tanto Johnny que eu derrotei, mano Tá A magia eu não sei pra que serve ainda Mas eu tenho 10 dela É, magia eu também tenho Mas eu nem sei pra que serve Tá aqui, ó Seu sangue aqui Que eu não quero essa merda não Pra mim, pra mim pode queimar Cadê? Tem um isqueira aí? Jogar fora Só fazer um baú É, só tá pra... Bom, eu vou ir embora Falou, véi Vou lá, vou lá Batalhar contra o Gabisloso Vai lá, eu acho que vai ser bem interessante Aham Gente Oh, o que é isso? O que? É, tem na hora que ele me matou? Ah A mini tirinha ficou vermelha É sério? Por que? Não sei GG Kangaro Mano, sei lá, mano Eu não tô muito afim de ser Slayer, mano O que vocês acham? Cara, tá muito difícil Eu também tô achando, mano Mano, eu tenho uma ideia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano Ai, meu Deus Antes eu vou perguntar umas coisas aqui pra você Rinos, o que você acha de ser Slayer? Um racha Mano Cara, eu já tô sentindo dificuldade Não consigo nem upar direito como Slayer, véi E você, Otama? Mano, tá muito difícil Muito Na minha opinião, Slayer tá com nada Pois é Bom, e se a gente ganhar força sobre humanas? Como assim? Como assim? Bom, tem um jeito de ficar forte, rápido e fácil Fala aí, Tanois Então Que tal a gente virar um One? Hum... É É demais interessante Porque se você for vir aqui na Crafting Table Tem vários módulos de luas Tá ligado? Eu consigo... Ó Que nem A gente tem que seguir a ordem Fazer primeiro do Kyogai Que é muito fácil Depois do Rui Depois você faz do Emo Tá ligado? Então, mano Dá pra gente fazer Eu 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 Crazy Eu consigo chegar no Gyoko Hoje Nossa Entendeu? Não Eu consigo chegar até o... O Emo Então O que vocês acham da gente ganhar umas forças sobre humanas? Cara, por mim Tá, GG Eu acho que é de se pensar É, mano É Sim, sim, sim Sim, sim É algo que pode fortalecer a gente muito É Eu tenho essa moral, velho E você? Mas, tipo Eu acabei de conseguir no tiro vermelho Eu não ia, né Usar Cara E se você for Aquele lá Putz, eu esqueci o nome do maldito, mano Mas Cai gato É esse miserável aí, velho Mano, eu tô com amnésia, velho E aí? O que você acha? Nossa Pra mim seria muito GG Porque o Kyogai eu já tenho O Rui eu tenho também Falta fazer só alguns Tipo, um embo Um Que também é bem fácil, tá ligado? Aham E eu só vou precisar de um ferro Uma barra de ferro E a gente acha por aí Aqui, toma Você tem? Ah, minha ruma é três É o que eu preciso Ah, só tem dois Eu tenho aqui uma Eu tenho isso aqui, ó O que? Valeu, velho Caraca Caraca Cara, tão insano isso aqui Então Então, eu também Cadê, cadê Aí, valeu Dá pra fazer algumas brincadeirinhas e peripécias Eu gosto de fazer peripécias no Guerra Não sei vocês Por quê? Nossa, pra mim tá A competição é pra ver quem vai ser o Hashira mais forte Sim Mas ninguém falou que não pode ser o Oni Verdade Verdade Você escutou alguém falando isso? Não Eu não escutei Vocês Eu, tá Então O que vocês acham? Nossa, pra mim Eu concordo, concordo Também concordo Ó, eu já fiz um Emo aqui Cara, falta fazer a Dac Mas a gente não precisa tomar a postura não? Não É só a gente tomar o sangue Falta fazer a Dac Que é bem fácil Cara, eu vou fazer agora a Dac, mano Sem meme, velho Eu já vou fazer Eu tô fazendo todos os inferiores já, mano Cadê a Dac? Eu só preciso de Putz Osso Eu preciso só de uma De uma florzinha vermelha Sabe aquelas vermelhinhas? Tipo Nossa, eu já tô como o Kill Guy Então, mano Eu acho que é bem mais jogo, cara Kill Guy Juts Boa, Tauan Aê Usou agora Boa Eu guardando tudo no ímã O cara soltou Só acho que os maninhos estão brigando ali, né, velho Porque eles não vão ver, né É Eu tudo aqui no ímã Aqui guardando Pô, mano Maninho Deveras burro, né, mano Caraca, velho Calma aí Calma aí Vou fazer aqui mais um Vou fazer a Dac Ah, mano O cara tá tentando te acertar E acertou eu, Tauan Não era pra virar água Tira isso daí, mano Tá Eu tô fazendo aqui alguns Mano Eu tô fazendo aqui alguns modos Só que Ô, Tauan Sai daqui, mano Tauan Sai daqui, Tauan É Meu Deus do céu, mano Bom O Inê tá vigiando a gente, tá Cuidado Eita É, toma cuidado Já fiz aqui mais um modo Tá aqui Alguém tem uma caixa de som aí pra mim? Pior que não, velho Mas tem uma aqui do lado Vou tentar pegar Deixa eu ver Giltaro Beleza Já fiz um aqui Mano, tô É o Inê esse porra Não, não é o Inê não É o... É o Inê É o cara da respiração do sol Não É o Inê Eu vi É ele ou o Gabislo Os dois devem estar vigiando a gente Ah, eu morri de novo, mano Então, eles estão vigiando a gente Toma cuidado Você tá com o spawn aí ainda? Tô Nossa Tá, eu vou colar aí Calma Eu já fiz aqui alguns modos Eu parei no Giltaro, tá? Droga, tô morrendo toda hora Eu falto fazer só o do Gyoko Calma, tô chegando aí Eu vou vazar É, vaza daí, vaza daí Eu vou pra aí, mas vaza daí Depois a gente marca aí Algum lugar pra se encontrar Ah, tem um bicho me matando toda hora Vou quebrar minha cama Nossa, mas o Tauan ramelou na função, mano Ele pegou o bagulho na mão, véi Não era pra ele... É, não era pra ele fazer isso, não, véi Vai ficar... Ele... Ele entregou pra nós, mano É, vai ficar muito na cara, mano E daí... Mano, é idi... Mano, o Gabislo é idiota Eu vou perguntar se ele tá burro Oni, velho E Oni? Mano, tô morrendo toda hora, mano Tô Slayer? O cara tá maluco? Eu vou usar a minha forma ali, ó Pra ele ver Ele usar e usa... Tá, tem que saber jogar agora É Bom, agora tem que saber jogar, véi Eu vou lá Meu Deus, mano Esse cara tá burro, véi Mano, Tauan ramelou muito na função, galera Meu Deus, mano Tem a mania de só fazer time com gente burra, cara Tem que ir lá achar minha casa de novo Bom, tem Nick aqui Então provavelmente tem uma base Tá, tem que achar essa base Qualquer coisa eu vou quebrando Mas eu tô tentando seguir Nick Bom Por Nick assim é difícil de achar Mas eu sei que aqui tem uma base Será que aqui? Não Tá, tem uma base Mano, os meninos é muito burro, mano Eles são muitos burros, véi Eles pegam, aprendem o bagulho e viram já, mano Caraca Ué, mano, eu vou ter que ir quebrando, então Não tô achando por bem Essa base eu acho por mal Achei Gabi, Loh, tava precisando falar com você, mano Tá me atacando de otário, véi Cara, eu vi você com os Onis lá Eu expulsei eles, olha aqui, ó Você acha que um Oni tem isso? Bom, é, realmente, não tem Eu expulsei eles Você e o Inê tá maluco Cara, mas é que você tava lá com eles Daí a gente viu lá na hora E a gente pensou Pô, o que é isso também é um Oni? Não, eu expulsei os caras, mano Vocês tão maluco, véi Calma aí, deixa eu ver Pô, não tem um lixo aqui, não, véi? Não, lixo ainda não tem, é Nossa, véi Eu tô com muito item ruim Ô, vou colocar no seu bolo, véi A equipe Slow não pensou nisso Eu posso colocar no seu bolo? Coloca aí, véi Mano, é que eu tô com, tipo, muita coisa ruim Não, ruim não, né Mas, tipo, coisa que tava deixando meu inventário poluído Ah, eu quebrei um bloco da sua base Agora tem lixo aqui, ó Se liga, ó Ih, opa Não, 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 não Não, não, não Ó, se liga, ó Esse aqui é o melhor lixo do mundo Ah Representou, hein, mano Caramba Isso aí é o lixo dos tri, véi Não, agora, agora tá de cria mesmo Enfim, é que eu tenho que jogar umas cinzinhas fora Que o meu inventário eu não consigo nem andar, véi Assim Mano Os caras virou oní, véi Podia fazer isso? Não, não sei, mano O negócio era de Hashira, né? Você conversou com o Inê? Conversei Precisa tirar o PVP, não é? Que eu falei pra vocês Precisa tirar o PVP? É, a gente tirou o PVP Quem ganhou? Bom, ele Eu ainda não toquei esse preço no sol Não, você tá com o qual? Eu tava com a água Agora que eu vou pegar do sol Ah, tá Caraca, mano Você sabe onde ele tá? Eu quero mostrar pra ele Que eu não sou o Inê, não, véi Hum, ele foi farmar, mano Ah, sério? E como eu saio daqui, mano? Ah, é Pelo mesmo lugar onde você entrou, né, cara? Eu quebrei o teto Só que eu já arrumei Graças a Deus, né, mano? Você não viu que eu caí aqui? Não, eu tava craftando Eu caí aqui, coloquei o bloco e saí Meu Deus Eu já arrumei, já arrumei Foi mal, mano Invadi aqui sua base do Nara Que eu vi Nick Eu precisava mostrar pra você Que eu não sou o Inê, não, mano Beleza, então, mano É, acabou de tomar o flechado, aí, legal Pronto Tinha tomado o flechado Bom, só quero mostrar pra você Que eu não sou o Inê Tá ligado? E é praticamente isso, mano Beleza, então Tá na paz, é Fica tranquilo, mano Porra Bom, agora eu vou ter que achar o Inê Limpar minha imagem Porque eu tô com a imagem de Oni Oni é sujo, pô Defedido É, exatamente assim que eu e o Inê pensamos Então, beleza Vou lá limpar minha imagem, né Porque é minha imagem que tá em jogo Fica tranquilo Bom, um já foi enganado Falta outro Beleza Eu acho bem difícil o Inê querer falar comigo, velho Esse cara aí é uma pessoa difícil de se lidar, mano Vamos derrotar aqui um zoninho aqui Pra ganhar mais ponto Entendi Bom, se eu não achar ele É triste É triste, infelizmente Mas eu vou ter que achar Bom que eu tenho muito ferro Então eu vou ter que andar com capacete Fazer aqui meu capacete Ih, meus blocos de ferro Ah, eu trouxe meus blocos de minério de ferro, pô Só em busca do Mafu Se eu não achar ele Bom, todo mundo sabe o que vai acontecer comigo E como eu falei Slayer não tá com nada Bom, todo mundo sabe o que vai acontecer comigo Eu vou ter que ver